Saudações jovens combatentes, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o André Pacheco e esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. E no vídeo de hoje eu venho trazer informações bombásticas sobre a quarta temporada de Cobra Kai. Nós tivemos ontem o evento da MTV e o elenco estava lá. E o Billy Zapka e o Ralph Macion deram algumas declarações, meus amigos, bombásticas que vão fazer a cabeça de vocês explodir, galera. Fiquem até o final porque tem coisas sensacionais nesse vídeo. Vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Antes de soltar essas bombas na mão de vocês, galera, dá essa força para o canal. Se inscreve aí no canal, ativa as notificações para vocês receberem sempre em primeira mão as últimas notícias sobre Cobra Kai. Porque aqui nós temos uma equipe CSI 24 horas por dia investigando, procurando informações para trazer quase que diariamente para vocês. E a prova disso, hoje eu vou trazer uma bomba agora aqui para vocês. Existe uma grande possibilidade do torneio da quarta temporada acontecer em dois episódios. E como eu cheguei nessa possível conclusão? Bom, eu estava fuçando aqui no IMDB, que é o Internet Movie Database, que é um lugar que fica registrado todas as informações de filme, de elenco, de filmografia, de biografia, de atores, diretores, etc. E olhando para a página do IMDB da quarta temporada de Cobra Kai, nós temos nos episódios 9 e 10 a presença do ator Robert Tinsley, como alguém que faz parte da equipe do torneio de El Valley. Ele vai estar presente nos episódios 9 e 10, o que pode indicar que o torneio vai acontecer então em dois episódios. Uma outra informação muito curiosa é que no décimo episódio está acreditada a atriz Josephine Hough, que interpretou a médica que atendeu o Robby na prisão. Então, pelo que tudo indica, ela vai aparecer no décimo episódio, que seria também o torneio. Quais teorias vocês já conseguem formar a partir disso? Então, o torneio pode ser em dois episódios e a médica da prisão está também presente no décimo episódio. Já deixa agora nos comentários a sua teoria, depois você continua comentando. Ontem nós tivemos o evento da MTV e infelizmente Cobra Kai não levou nenhuma categoria, mas o que foi legal é que o elenco estava lá e trouxeram algumas expectativas para a quarta temporada. E o William Zabka e o Rolf Macho deram algumas declarações, no mínimo intrigantes, que deixaram a hype lá em cima. E eu quero trazer para vocês isso agora, se liga só. O Rolf Macho disse que não podia falar muita coisa, mas ele prometeu uma temporada muito maior, cheia de reviravoltas, com muito mais profundidade, principalmente para o elenco jovem, trazendo novas histórias, mantendo o legado. Prometeu história de mães e filhas, pais e filhos e todos vão em busca de algo, prometendo que os fãs não irão se decepcionar. Então galera, se ele está falando de mães e filhas, com certeza deve ser algo relacionado a Tori. E pais e filhos, também pode ser a Tori, pode ser o Falcão, pode ser o Dmitry, pode ser o Miguel. E aí já fica tudo maluco de novo com relação a essas teorias de paternidade. Filma aí eu aqui. Eu não consigo entender. E o William Zabka também comentou. Ele prometeu uma temporada muito mais profunda, muito mais cômica, que os fãs podem esperar o inesperado. Ele comentou que os fãs adoram fazer teorias, adoram desvendar os quebra-cabeças e que gostam de tentar descobrir o que vai acontecer na história. Mas ele disse que não há nenhuma forma de alguém descobrir o que vai acontecer nessa quarta temporada. E o que será que vem por aí, jovens gafanhotos? E na temporada passada, o Rolf Macho deu uma declaração muito parecida, falando que a gente poderia também esperar o inesperado. E realmente foi isso que aconteceu. Muitas coisas inesperadas aconteceram na terceira temporada. E agora o Billy Zabka vem com o mesmo discurso. O que será que eles estão preparando pra gente? E o Rolf Macho também falou sobre essa dualidade dos personagens. Sobre eles estarem sempre navegando entre heróis e vilões. E ele disse que é isso que move a história pra frente. E a unanimidade que todos eles estão falando de que a quarta temporada será a maior de todas. Será a mais grandiosa de todas. A mais épica de todas. E eu garanto que esse comentário sobre mães e filhas, pais e filhos, vai deixar a pulga atrás da orelha de muita gente por aí. E o que seria esperar o inesperado? Muitas coisas são lógicas. Muitas coisas têm tendências a acontecer. E o que eu acho que ele quis dizer é que a produção vai seguir um outro caminho. Quem sabe a gente não explora esses outros caminhos na nossa live de sábado, às 15 horas. Então galera, eu já convido a todos vocês pra nesse próximo sábado, às 15 horas, vocês participarem do nosso Cobra Kai Podcast. Eu e Charlie Borba estaremos lá para debater todas as suas teorias sobre essas declarações que nós trouxemos aqui hoje. Lembrando que quando o canal completar 50 mil inscritos, nós teremos o moicano de Charlie Borba. E ele também precisa alcançar 5 mil seguidores no seu Instagram. Não deixe também de se tornar membro do canal a partir de R$ 1,99. Você já tem os seus nomes aqui nos créditos. Olha que legal. Coloca seu nome aqui por apenas R$ 1,99. Você entra no nosso grupo de WhatsApp e tem a possibilidade de também no nosso Cobra Kai Podcast. Você pode entrar lá e trocar uma ideia com a gente ao vivo. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui e Cobra Kai nunca morre. Tchau. Tchau.